Tá tremendo? Bruno, um anel desse deve ter custado uma grana. Onde é que você arrumou dinheiro pra isso? Mas por que será, meu Deus, que mulher adulta sempre quebra o clima romântico? Fica tranquila, não dei nenhum golpe perfeito por aí. Não quis dizer isso, só quis dizer que... Ai, sei lá o que eu quero, tô nervosa. Eu só te dei esse anel pra mostrar que você é a mulher da minha vida. Vou lá. Pra te mostrar que eu vou manter o nosso compromisso. Isso aí é pra gente, só no rio, chorou. Agora vamos consumir, né, gente? Vambora. Dá tchau pro velho, velho. Ai, os meus que têm que ir pra casa, quer dar parabéns. O que é que é isso? Ai, para... Ai, peraí, 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 me ajuda. Um monte de tempo, calma. Acorde. Calma aí, calma aí. Se você for comigo, cara, eu fiquei sabendo de uma história que o senhor foi expulso do seu pai porque você tentou passar a mão na primeira dama, você confirma isso? Ah, não, eu jamais faria isso. Eu só quis, eu só quis botar essa raba de burra nela, mas foi mal interpretado. O que será, né, uma piada tão engraçada. Posso falar, ô, seu Vitor, olha, eu acho uma pena você estar indo embora logo agora que a gente aprendeu a gostar do seu jeito, né? Acho que isso vai fazer falta. Eu só queria, na verdade, fazer as pazes com o meu filho. Ah, pouco o meu. Agora eu vou correr mundo para fazer as pessoas rirem. Ah! 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 Eu vou fazer uma excursão internacional com a minha chuva. Ah! Para... Vai visitar todas as países onde estão em guerra. Para mostrar às pessoas que... Que estão em guerra. Que existem coisas piores do que um campo de batalha. Valeu, papai. Só não vai se meter em outra confusão, né? E que eu sou! Ah! Ah! Bora, pai. Vai, vai. Pede que alguém chegue. Tá bom, é. Fazer o quê? Vamos lá. Mas antes... Não, 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 não. A gente fez um acordo, lembra? Que isso, cara. Eu te dou um presente desse e nem um beijinho de agradecimento. Não, você tá louco. A gente tá na minha casa. Não vou insistir. Vamos. A gente também não vai embora sempre. Ah! O... 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 Bugomil? Oi! Então, é que eu ainda queria falar uma coisinha com você. Não, eu preciso falar do inglês. No início eu ficar irado pra você se meter no meu ouvido. Mas agora que eu vejo, você tirou um peso dos meus ombros. Ai... Jura? Jura. Nossa. Obrigada, Bugomil. Você falando assim, eu fico até emocionada. Até perdi o que eu ia dizer. Não. Respira, afunda e manda ver. Tá. Né? Então, Bugomil, o que eu ia te dizer é que... Com essa história toda que aconteceu, eu pude ver que você é uma pessoa assim... Que além de muito inteligente é... É muito sensível e... Estilosa e bacana e... Com uma história de vida muito interessante e que... E que eu acho que a gente devia ir direto ao ponto, entende? Qual ponto? Esse ponto. É isso aí. Deixa, Caio. Já era. Caio! Caio! O que foi, Marina? Você quer me descolachar mais um pouquinho? Tudo bem, vai te fazer bem. Pode falar. Não. Eu fiquei pensando a noite toda no que você fez por mim. E quase não consegui dormir. Ah, então por isso que eu também não dormi direito. Era você me xingando no travesseiro. Tá. Não, Caio. Eu queria dizer que o que você fez... É maravilhoso. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. E... Eu fiquei pensando em um monte de maneiras de te agradecer por isso. E eu acho que essa aqui... É a melhor de todas. Por favor. É a melhor Wassal según você.